Amados irmãos e irmãs, hoje dia 13, mas o Evangelho de João, ele nos traz um fato dos mais lindos da Sagrada Escritura. Ele nos diz que certo dia, ao cair da tarde, já estava anoitecendo e uma grande multidão acompanhava Jesus. E João diz que Jesus teve compaixão daquele povo que estava com fome, foi quando aconteceu a multiplicação dos pães. Alguns peixinhos, alguns pães, Jesus manda distribuir, todos comeram com fartura e ainda sobraram 12 cestos. Eu prefiro, meus amados irmãos, acreditando no milagre da multiplicação, passar a entender melhor a divisão das coisas. Se todos nós formos capazes de partilhar o que nós somos e o que nós temos, não faltará para ninguém. Acontece que existem alguns esbanjando na sua riqueza e outros pedindo esmola pelo amor de Deus, porque nós não partilhamos. Nós não colocamos o pão na mesa para todos. Nós somos, às vezes, egoístas. Quando nós olhamos o texto de João, nós só pensamos no milagre. Mas vamos pensar no milagre de cada dia? Olhemos o Brasil, por exemplo. É um dos países mais ricos do mundo. Uma natureza nobilíssima. Que nela e se plantando, tudo dá. E por que tanta miséria ainda no Brasil? Porque nós não partilhamos. Porque nós somos egoístas. Basta olharmos, meus amados irmãos, o rombo no erário público, a custa da corrupção que assola cada dia, as finanças, a moral, a ética, a dignidade do nosso Brasil. Corrupção é falta de caridade. É não ter misericórdia. É enriquecer ilicitamente a custa da miséria de um povo cada vez mais miserável. Vamos pedir a Deus o dom de partilhar o que nós somos e o que nós temos para que não falte nada para ninguém. E assim possamos ser uma nação feliz, um povo fiel ao seu Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta companhia generosa. Que Deus, rico em misericórdia, nos abençoe a todos nós.